Nós mostramos esse caso aqui na última sexta-feira, quando esse militar do Corpo de Bombeiros foi preso em flagrante pela equipe de segurança de um camarote das festividades juninas da Prefeitura de Maceió e foi encaminhado aqui para a central de flagrantes por uma equipe do BOP. No mesmo dia, o flagrante, após ser concluído, foi remetido para a justiça e como se trata de um período onde o judiciário está de recesso, ele foi encaminhado para o foro plantonista criminal da capital. Então, foi realizada a audiência de custódia e o juiz plantonista determinou a liberação do réu para que ele cumpra medidas cautelares e também mediante pagamento de fiança relacionado a esse processo criminal que ele irá responder na justiça. Então, após o pagamento da fiança, o advogado, o imposto do documento, encaminhou, juntamente com o Poder Judiciário, para o quartel do Corpo de Bombeiros, onde ele se encontrava preso, para que ele fosse liberado. Ou seja, no mesmo dia que ele foi preso, ele também foi liberado pelo Poder Judiciário Alagoano e irá responder em liberdade, mas cumprindo medidas cautelares. Obrigado.